Oi, oi, simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Desafio do Zodiac Lunar aqui no nosso canal Denissa Gamer. Eu estou iniciando esse episódio aqui no CAS porque algumas coisas aconteceram e eu preciso avisar a vocês. Não são coisas ruins, não. São coisas boas. Luandra, como todos sabem, está aqui, gravidinha, à espera da sua última bebê, né? Caso contrário, seja um menino, ela vai ter que tentar uma bebê novamente, mas está aqui, à espera da sua última bebê. E o que aconteceu, gente? Os deuses lá do céu deram para ela como recompensa este colar, vejam. Fora a tatuagem, né, gente? Ela tem agora este colar. Mas não foi só ela que recebeu este colar, não. As meninas também. As meninas que já concluíram seus objetivos, como Ayla e a nossa Tiffany, como vocês podem ver, receberam o colar negro. Porque elas já concluíram. A única que tem o colar branco é a nossa linda Luandra. Por quê? Porque ela é a lua, ela é a dominadora de tudo. As demais, todas elas receberam também um colar, porém colorido. Assim que elas concluírem seus objetivos, elas vão receber a tatuagem e o colar negro, tá bom? Que é o colar que vai mostrar para a gente quem já concluiu todos os objetivos, quem a gente pode ficar tranquila, quem a gente pode ficar de boa. Vai receber tanto o colar quanto a nossa tatuagem. Então, essa foi uma coisa ótima que Luandra recebeu lá dos céus, né, gente? Que os deuses deu para ela. Por quê? Porque ela está quase concluindo. Daqui a pouco ela vai encontrar o seu amor, o sol. Assim esperamos. E eu estou aqui no cais também para mostrar para vocês como que ficou as nossas gêmeas. Vocês estão curiosos? Então, vem comigo. Bom, amores, estamos aqui. Vou iniciar com a Sofia, tá? A Sofia e a Caroline, né, cresceram no episódio passado. Se você não assistiu, assista. Elas se tornaram adolescentes. E eu mantive o cabelo curto de cada uma, porque elas gostaram. Tanto é que elas cresceram com o cabelo igual, gente. E com a mesma cor. Acreditem. Impressionante. Então, eu mudei o cabelo, mantive o cabelo curto. Vamos começar por Sofia, gente. Essa é a nossa Sofia. Vejam o rostinho dela, que lindo. Porque o rosto dela é diferente do da Caroline, vocês vão ver. E ela está aqui com o colar, que eu disse para vocês, que é o colar colorido. Ela só receberá o colar negro e a tatuagem quando ela atingir os seus objetivos. Então, ela está com o colar colorido. Olhem aqui, gente. Esse aqui é o traje dela, casual. Esse aqui, gente, é o traje dela, formal. Vejam o traje, que bonitinha. Esse aqui é o atlético. Super bonitinha de verde. Essa é a roupinha de dormir. Com essa sandalinha bem bonitinha, super estilosinha. Essa é a roupa de festa. Bem bonitinha também. Simples, porém bonita. Essa é a roupa de banho. Bem bonita, ó. Clarinha. Essa aqui é a roupa de calor, que ela colocou esse vestidinho com sapatinho, né, gente? Porque está na moda. E ela gosta de andar na moda também. Essa é a roupa de frio. E vejam que em todos os trajes temos o nosso colar. Agora, eu vou mostrar para vocês como ficou a nossa Caroline. Caroline, como vocês podem ver, é exatamente igual à irmã de corpo, gente. Impressionante. Não mexer no corpo delas. O corpo delas é igual. Devo dizer a vocês que as roupas também são idênticas, tá? Só mudamos a cor. Mas vejam esse rosto, gente. O rosto de Caroline é completamente diferente do rosto da nossa Sofia. Olhem só, ela tem os olhinhos mais puxadinhos, gente, ó. Deixa ela parar aqui para vocês verem. Ela tem o rostinho, o olhinho mais puxadinho, tá vendo? Mas são gêmeas, tá, gente? E não mexi também no rosto delas, nem nada, no corpo, hein? Nem na cor delas eu mexi, se vocês querem saber. Essa aqui é a roupa dela casual. Esse é o traje de festa, igual a da irmã. Essa é a roupa atlética. A dela é marronzinho, com o tênis brilhando, piscando aqui, igual a da irmã dela também. Temos aqui a nossa roupinha de dormir. A nossa roupa de festa. A nossa roupa de banho. A nossa roupinha de calor, que é aquele vestidinho com o sapatinho que eu disse para vocês, que é super estiloso. E a roupa de frio. Amores, elas têm as roupas iguais, porém, a personalidade delas são completamente diferentes, tá? Assim como seus objetivos também. Digam aí nos comentários, quem vocês acharam mais bonita? A nossa Sofia? Deixem coraçõezinhos verdes. Ou a nossa Caroline? Deixem coraçõezinhos de qualquer outra cor. Se tiver marronzinho, pode deixar marronzinho. Se não, deixem vermelhinho. E como vocês estão vendo, todas as meninas estão aqui, né? Aumentando suas habilidades. Ou seja, tentando chegar em seus objetivos. E como vocês podem ver, algumas coisas mudaram aqui, tá? Como vocês podem ver aqui também, estamos com 238 no núcleo familiar, porque eu fiz umas mudanças aqui na casa, tá, gente? Antes de mais nada, comprei uma mesa de xadrez, tá? E eu vou explicar o porquê. A nossa Sofia, todos sabem, que precisa atingir bem-estar, tá? Então, ela como adolescente já pode começar a aumentar essa habilidade que é o objetivo dela. Então, eu comprei aqui pra ela sentar, meditar, o tapetinho também, pra ela fazer uma yoga. E comprei aqui pra ela a nossa mesa de massagem, que essa ela pode fazer massagem nas irmãs, na mãe e tal, tá? E ir subindo a habilidade de bem-estar. Já a Caroline, gente, ela tem que atingir lógica, habilidade de lógica. Então, pra isso, eu comprei a mesa de xadrez e também comprei esse microscópio que aqui está, tá bom? Que ajuda ela bastante nessa habilidade. Comprei aqui também esse aparelhinho de socos, aqui pras meninas aumentarem aqui as suas habilidades de ginástica, já que elas querem e tals. E outra coisa que eu tenho que falar pra vocês em relação à nossa Gabriele, que cá está, a Gabriele tá aqui, gente. Tá aumentando o seu carisma, ó lá, vejam só. E ela chegou ao topo de seu objetivo, carisma 10. Ou seja, no próximo episódio, ela estará aqui com o colar, que é o colar que mostra que ela já chegou no seu objetivo e também a tatuagem, tá bom, gente? Que é a tatuagem que tem a nossa Ayla e a nossa Tiffany até o momento. Tanto a tatuagem quanto o nosso colar. Tô aqui um pouco preocupada aqui com a nossa Luandra, porque ela tá no terceiro trimestre e pode ter bebê a qualquer momento. Deixa eu mostrar pra vocês agora, sim, as mudanças aqui da casa. Pra poder colocar aqui esses objetos que precisávamos para as habilidades das meninas, eu precisei de aumentar, ampliar um pouquinho aquele cantinho que tínhamos aqui. Que, no caso, só tinha algumas coisinhas aqui de ginástica e tinha aqui também os de pintura, tá? Vendi algumas coisinhas desse de pintura, deixei só quatro. Coloquei aqui essa coisinha de escalada, tá? Coloquei o que é mecânicos, digamos assim, pra não ficar na chuva, tá bom, gente? E foi isso. Então, por isso que estamos com pouco dinheirinho. Olha que bonitinho, gente. Coloquei aqui o telinhado rosa, transparente bem bonito. E aqui eu mudei a cor pra velge. Eu achei que ficou bem legal, gente. O que vocês acharam? Vocês estão me falando sobre a casa pra download. Eu vou deixar essa casa pra download assim que a gente terminar este desafio. Bom, coloquei as meninas lá pra fazer cada um que tem que fazer aqui pra atingir suas habilidades. Até apareceu aqui que a nossa Sofia aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a nossa Sofia. Cadê? Adquiriu a habilidade de bem-estar, graças a Deus. E de lógica, a nossa Caroline. O próximo bebê que vai nascer aqui, todos sabem, que é o bebê de peixes, que terá que adquirir a habilidade de escrita. Será que Luandra vai ter esse bebê nesse episódio? Ah, sim, eu espero. Bom, agora, como todo mundo já tem o que é necessário, né, gente? Fica muito mais fácil da gente jogar com eles aqui. As menininhas do colorzinho preto, não precisamos nos preocupar, que elas já adquiriram o que precisavam. O que que tá acontecendo aqui com a nossa Celina? Celina, o problema dela é o câncer, gente. Sim, porque como colocamos ela com o signo de câncer, olha, sempre ela fica triste, deprimido. Não sei se câncer é assim. Quem é do signo de câncer, me diga, por favor, se câncer é triste desse jeito. É sempre deprimido? Não sei, eu quero que ela leia, gente. Ou ela venha pesquisar alguma coisa aqui no computador. Ah, manda, ela tá aqui. Que saco, hein? Que saco que eu queria... Então, ela vai vir ler alguma coisa. Deixa eu ver. Vamos aqui... Deixa eu ver, ler. Deixa eu ver. Habilidade de... Criação e educação. Vou colocar o volume 1, porque é o que ajuda ela bastante. Ela fica inspirada quando ela lê, né? Porque ela precisa atingir aí criação e educação. E ela tá aqui em criação e educação nível 7. Então, vai aumentar um pouquinho aqui. A nossa Ágata... Gente, o que a Ágata tá fazendo aqui? O que a Ágata está fazendo aqui? Meu Deus, Ágata. Tá como se ela não estivesse em casa. Ir pra casa, mulher. Caraca, tá como se ela não estivesse em casa. O que ela veio fazer aqui? Eu quero saber. Bom, a nossa Ágata, gente... Ela em movimento, ela tá 3. Então, tá tudo bem com ela. Comunicação, ela tá 2. Ela precisa chegar pelo menos a 3 em comunicação. 3 em imaginação. Ela não sabe troninho ainda. Precisamos de ensinar troninho pra ela. Quem vai fazer isso é a Celina daqui a pouco. Caraca, mas ela tá tão longe de casa, gente. Que perigo. Uma criança abandonada. Uma criança abandonada. Ágata, abandonada. Eu não acredito nisso. Não mesmo. Caraca. Eloá, tava fazendo o que, Eloá? Eu pedi pra Eloá, gente. Como a Eloá tem que ter... Ah! Eloá tem que ter amizades, né? É, ela tem que ter 10 amigos, certo? Eloá, o que acontece? Eu andei olhando aqui o ciclo de amizade da nossa Lulô. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela já tem algumas amigas aqui, ó. A Flávia. A Tarim. A Tati. E tem uma que ela é bem amiga já. Ela já completou uma amizade, que é a Tieira. Bem legal. Vou pedir pra ela vir aqui bater um papo com a Tieira. Depois vamos ver se a gente tá aí com ela, pra ela conhecer novas pessoas. Ou até na escola mesmo. E a gente fica mandando mensagem, fica conversando, pra poder aumentar, tá bom? É, estou dormindo. Lire mais tarde. Caraca! Ainda é 8 horas da manhã, né, fia? É, verdade. Todo mundo acordou aqui, madrugou depois da festa, né? Mas faz parte, não tem problema. Tá aqui também a nossa Valentina. Precisa adquirir... Ah, de que não. O total de programação, né? Então tá aqui, ó. Tá nível 8. Vou deixar ela programar bastante. Tá? Ela vai programar bastante. Ela tá aqui, ó. Iniciando o trabalho paralelo. Ok? Eu quero que ela atinja isso hoje, gente. Será que ela consegue? O que que vocês acham? Vamos hackear, pra ver se a gente ganha um dinheirinho. E vamos... Deixa eu ver... Aqui, desde o primeiro aplicativo de celular. Nossa, os meninos ainda estavam aqui depois da festa. Precisam ir embora. Estão indo agora. Olá, gente. Ah, os nossos outros filhos estavam aqui, que a gente pediu pra passar o tempo. Então eles ficaram. Gente, como eles estão idênticos. Eu não havia percebido que o mesmo cabelo que eu coloquei no Lohan, eu coloquei no nosso Tiago. Sério. Foi sem querer, olha. São irmãos, são da família. É da família mesmo, não tem problema. Gente! Sofia tá no nível 3 de bem-estar. Vai ser batata essa menina aqui, hein. Caraca! E também a Caroline nível 3. Vocês viram que ela tinha acabado de iniciar, gente. Elas estão aqui de boa, fazendo as suas coisas, porque elas querem. Olhem lá. Cadê? Vamos ver. Quem está? E... Lógica. Tá bom, né, gente? Tudo bem. Vão ser prodígios essas meninas. E não deixem de deixar nos comentários, coraçãozinho verde, se vocês gostaram de Sofia, e coraçãozinho vermelhinho, se vocês gostaram de Caroline, tá bom, gente? E você aqui, tá aqui de boa. Eu não preciso me preocupar com ela, que o negócio dela é mais o trabalho. Tenho que me focar em levar ela no trabalho, né? Acompanhar ela no trabalho pra ver se dá tudo certo. Ih, olhem aqui. Ai, ai, meu Deus, peraí, 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 peraí. Au, 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 au. Gente, entrou em trabalho de parto a nossa Luandra, gente. Meu Deus, o que será o bebê de Luandra? O nosso último bebê aqui. Lembrando, último bebê, não o final do desafio, tá, gente? Não o final do desafio, porque até agora só concluímos o que precisa de cada objetivo de Gabriele, que concluiu hoje, da nossa Ayla, que foi a primeira a concluir aqui, que foi ginástica, e da nossa Tiffany, que concluiu o de culinária, tá bom? Olha lá, que linda, gente. Eu mudei as roupinhas delas também, elas estão lindas. Oh, Selina. Tenho que me focar na Selina, parece que a Selina é um pouco preguiçosa. Gente, ela atingiu 9 na habilidade de programação. Eu acho que hoje ela chega aqui, hein? Eu acho, estou achando. Gente, não sei se tem uns piniquinhos aqui. Eu acho que temos um aqui acima. Vou fazer a Selina vir aqui, ó. Selina. Ensinar a Agatha a usar o troninho. Para de ficar assistindo aí, vai fazer alguma coisa, você tem que aumentar a sua habilidade. Você, ó, as que nasceram, cresceram agora, já estão mais à frente que você praticamente. Tá? E ela agora está gostando do ambiente bem decorado, que maravilha. Olha aqui, deprimido, de lado depressivo de câncer. E vocês me falaram sobre o signo das meninas, que eu não coloquei o signo das meninas. Gente, eu coloquei sim. O que acontece é que eu tenho dois modes de... Do zodíaco, assim, tipo, de signos, tá? O primeiro mode, ele funciona, mas ele aparece desenhos diferentes, tá bom? Tipo, não vai aparecer, tipo... Como que eu posso explicar para vocês? Não vai aparecer aqui... Deixa eu mostrar para vocês melhor. Não vai aparecer aqui para vocês, tipo... Aqui aparece a Dora o Ar Livre, ok? Devoradora de livros. Mas esse devorador de livros é o signo dela. Tá bom, gente? Podem ficar tranquilos que está tudo certinho aqui. Olha o que veio fazer aqui, a Gabriela. O que a Gabriela veio fazer aqui, gente? Meu Deus do céu. Meu Deus. Cadê? A Luanda... A Luanda... Ai, gente, a Luanda onde veio parar, gente? Luanda veio deitar aqui. Eu preciso aumentar essa piscina também, hein? Preciso aumentar essa piscina. Eu quero deixar aqui fazer aqui um lugar bem legal para todas elas. Bem bonitinho. Para elas cuidarem. Gente, as meninas estão de boa aqui, cara. Estão de boa. Só aumentando as suas habilidades. O que acontece aqui? Tradição concluída. Ah, é que hoje é dia da nova habilidade. Então, as habilidades delas sobem mais rápido. Que maravilha. Eu acho que é isso. Eu acho que isso ajuda. Luandra. Luandra vai sair, gente, para ter neném. E eu já tenho o nome se for a menininha, tá? Se for menininho, a gente tenta novamente. E se for menininha, vai ficar... Vai dar tudo certo. Tudo certo. E o cabelinho que eu coloquei nela, gente. E essa roupinha de banho. Que bonitinha. Que maravilha. Eu vi que vocês gostam muito dessa família do Zodiac Lunata. Eu já estava com medo. Com medo de eu parar de gravar o vídeo. Gente, jamais. Eu vou concluir esse desafio junto com vocês aqui. E agora vai nascer nosso último bebezinho. O bebezinha do signo de peixe. Que terá que dominar escrita. Meu Deus. Ai, ai. E a cor é verde azulado, né? E é uma menina. Luandra acaba de dar a luz. É uma menina. É uma bebezinha de um nome. Que nome você quer dar? Amores, eu vi que vocês me deixaram muito esse nome. Vários comentários. Pessoas diferentes com esse mesmo nome. Eu super amei. Para a nossa última bebezinha de peixes. Começar com a letra P. Ser Pérola. Ok. Então seja bem-vinda, Pérola. E eu espero que seja só uma, né gente? Porque a barriguinha de lunda está bem exaltada. E sim, gente. É só uma. E ela ficou doente. Ai, que dó. Vai lá. Nasce, Pérola. Oh, meu Deus. Ela já tem o cantinho dela. Ok. Mãe, você precisa amamentar. Eita, Pérola. Ela precisa usar o banheiro. Amamentar aí que Pérola já nasceu gritando. Ai, ai, ai. Vamos usar aqui depois. Já nasceu gritando. Deixa eu ver se temos um remédio aqui, gente. Eu acho que ela tem remédio aqui, ó. Ela tem o remédio. Ela pode tomar o remédio para ficar bem. Eita, ela vai fazendo a calça. Poxa vida, vai mijar aí, menina. Vai fazer pique bem aqui. Eu não pedi para você tomar o remédio? Você também faz tudo o que você quer, né? Tá, vamos tomar remédio. Toma aí para você ficar bem. Isso. Tomou. Tomara que melhore. Vamos amamentar novamente. Vamos trocar a fralda. Amamentar no... Nossa, o que está acontecendo? Ai, tá. Tá bom. Vai, gente. Gente, ela precisa de tomar um banho. Vai tomar um banho. Tomar uma ducha. Tomar uma ducha. Eu vou pedir para a Celina vir aqui. Cadê a Celina? Celina. Ah, a Celina já está aqui. Que bonitinha. Deixa eu ver. Oi, Celina. Com a impressão que você deixou. Acho que a carreira de mídia... Não. Não quero mídia social, não. Eu gosto de criança. Vou trocar a fralda aqui da minha irmãzinha. Mais uma que nasceu. Vou dar mamadeira. Vou aconchegar. Vou brincar bastante com ela. Vou conversar. Descobrir qual é o problema. Que legal, gente. Oh, meu Deus. E mamãe está tomando banho. Que bom, né? Que bom que mamãe está tomando banho. Meu Deus. Gente, as meninas ainda estão ali no bem-estar? Jesus. Caraca, vocês estão com... Meninas? Primeira vez que eu vi isso. Sério. Eu estava meio insegura em escolher uma autônoma para um trabalho tão importante. Mas você conseguiu. Valeu mesmo. Quem? Quem foi a autônoma? Que fez trabalho aqui? Sei lá. Povo doido. Gente, eu vou deixar as meninas aqui. Elas querem ficar. Elas estão aguentando. Já é nível 4, cara. Oh, Luna. A Luna vai vir aqui também. Olha, gente. Gente, veja esse quadro que a Luna pintou. A Luna é pintura que ela tem que adquirir. Ela está 8. Vai, Luna. Aproveita e embala. Vamos vender esse aqui. Nossa, parece a mãe dela. Sei lá. Está bem legal. Né? Vamos vender. Ok. A gente já consegue um dinheiro. Aqui também vamos vender. Ailton Senna aqui. Vamos vender também. Gente, está chegando o aniversário de Luna. Olha que legal. E vamos continuar a pintura. Diz que está chegando o aniversário de Luna. Que maravilha. A Luna vai se tornar uma jovem adulta. Ai, meu Deus. Eu nem acredito que essas crianças estão crescendo tão rápido, gente. Me dá até o tic-tac. Deixa eu ver aqui rapidinho como é que vai ser aqui esse negócio de aniversário. Sim, amanhã a nossa pérola vai crescer, tá? Ela já vai se transformar em um bebê. No próximo episódio, a Tiffany não, gente. Eu vou ter que dar... Vou ter que dar a porção da juventude para a Tiffany. Daqui a pouquinho. Eu vou dar agorinha. A Tiffany não. Mas a Luna e a nossa ágata vai crescer também. Ai, vai demorar um pouquinho e vai vir as demais. Ok. Tudo bem. Cadê, gente? Luandra. A Luandra está aqui, tá? Ó, cadê a porção da juventude? Cadê? Será que ela ainda tem? Ela vai ter que fazer? Deixa eu ver. Náuseas. Imortalidade. Não é da juventude. É imortalidade. Eu vou dar aqui. No da Tiffany. Porque elas têm que ficar como jovens adultas. Elas não podem chegar à fase adulta. Nem idosa e nem nada, né? Olha. E vejam aqui. A nossa Tiffany. Ai, gente. Eu estou achando tão máximo que elas estão se virando agora. Tudo grandonas, né? Tudo maravilhoso. A nossa Tiffany. Ela é uma jovem adulta. Ela não pode ir para a fase adulta. Então, bora lá. Vamos aqui. Ah, tem oito dessa daqui? Eu acho que ela andou fazendo aí. Vamos beber. Eu não sabia que ela tinha oito. Não sabia. Imortalidade. Caraca, gente. Vamos lá, mocinha. Eita. Ok. Eu acho que foi ruim, mas funcionou. Eu acho. Não sei. Vamos ver. Vamos ver, ó. Cadê? Jovem adulta. Eu acho que ela não cresce mais. Não sei. Eu acho que nem envelhece mais. Não envelhece. Não sei. Ali ela ainda não está mostrando de novo, né, gente? A truça tem que aguardar um pouquinho. Mas diz que, né? É da imortalidade essa. Eu acho que a posição que ela tem que tomar não é imortalidade, gente. Eu acho que é a da juventude mesmo. É da imortalidade. Deixa eu ver. É porção do rejuvenescimento. Uma porção para permitir que um sim continue com a sua idade atual. É esse aqui que temos que dar para ela, gente. Não é da imortalidade, tá bom? Não tem problema se ela teve da imortalidade, ó. Rejuvenescimento. Então, ela vai beber. Aqui a porção do rejuvenescimento. Que ela vai voltar à sua fase atual de idade. Da imortalidade também ajuda. Né? Ó, da imortalidade. Uma porção para impedir a morte por velhice. Então, tem que ser essa porção da juventude. Porque senão ela vai envelhecer, só não vai morrer. E aí, deu certo? Vamos ver se deu certo aqui, gente. Aí, gente. Agora sim, ó. Jovem adulta. Ó. Zero dias para envelhecer. Ok, então deu certinho. É da juventude, não da imortalidade. A imortalidade faz com que ela chegue à fase de envelhecimento normal, só não morre. E eu não quero isso. Eu não quero que minhas sims envelheçam. Tá bom? Cadê a Luna? Luna, eu não pedi para você pintar a Luna, não, Luna? Aí, usar o banheiro lá, Luna, e vai pintar. Gente, tá nível 5, cara. Ela vai continuar aqui, ela vai... Pintura da paisagem, pintura realista, grande. Gente, as meninas que estão aqui, ó, gente. Eu tô com dó, porque eu vou deixar as pobrezinhas aí. Eu acho que já deu, hein? Olhem aqui. Elas são maravilhosas. A nossa Sofia, ela já tá no nível 4. Eu vou esperar só ela atingir o 5. E a nossa Caroline... Carol, você tá no qual nível? Eu acho que você já atingiu o 5. Então, chega, Carol. Chega. Tá ótimo, Carol, pra você. Você pode comer alguma coisa, filha. E é o banheiro. Isso. Elas vão ser mais fáceis, porque elas são focadas, gente. Elas são focadas, ó. Pronto. E a nossa Sofia também atingiu o 5. Então, tá bom, Sol. Vai lá agora também comer alguma coisa. Aí vai arrumar alguma coisa pra se divertir, tá bom? Não quero que vocês fiquem aqui o dia todo. Caraca, desde de manhã elas são super focadas, gente. Que maravilha que essas meninas... E olhem aqui, todo mundo comendo. Meu Deus do céu. Você pode limpar aí? Ou não? Não, vocês não fazem nada com o mundo, né? Vocês são todas do contra. Então, vou pegar aqui eu mesma e vou colocar aqui pra ganharmos uma graninha. E olhem aqui, gente. Já estamos com 2.559. Isso é muito bom. A Agatha tá dormindo, a nossa pobre. Ó, que linda. E ela já começou aqui o troninho? Não. Vamos ter que se focar na Agatha no próximo episódio. Já vi que as meninas, por conta própria, elas se focam sozinhas. Então, de boa. Bom, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Compartilhe. Não deixe de deixar seu like, tá bom? Deixar um comentário pra eu saber que você passou por aqui. Que você gostou do vídeo. Podem deixar sugestões. Que eu aceito até as críticas. Porque o meu canal é assim, tá bom? As críticas também são bem-vindas. E é isso, amores. Um super beijo a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo do Canadá Nessa Gamer. Um beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho